do artigo 52, inciso 10. Como nós tivemos a oportunidade de examinar, o artigo 52, inciso 10, preceitua que compete ao Senado suspender no todo ou em parte uma lei declarada inconstitucional pelo STF. Pois bem, o eminente ministro Gilmar Mendes e o eminente ministro Eros Grau chegaram a sustentar, nesse precedente a que eu fiz alusão, que essa norma da Constituição havia sofrido uma mutação constitucional. É o que em provas de concurso, às vezes, o examinador chama de poder constituinte difuso, seguindo um apelidinho que a doutrina deu para esse fenômeno. Mutação constitucional nada mais é do que a conservação do texto, mas a alteração da compreensão que recai sobre ele. O texto se mantém, mas a interpretação sobre esse texto se altera, de modo que, substancialmente, você tem uma mudança no significado da Constituição, não pela via formal, mas pela via informal. Então, veja bem, para o eminente ministro Gilmar Mendes e para o eminente ministro Eros Grau, o artigo 52, inciso 10, na verdade, deveria ser lido da seguinte maneira. Quando o Senado suspende a lei declarada inconstitucional pelo STF, na prática, ele só está dando publicidade à decisão do STF, que já deveria ter efeito erga homens. Veja bem, se tradicionalmente o controle difuso tem efeitos interpartes, e assim o é até os dias de hoje, para esses eminentes ministros, e isso se percebe na reclamação 4.335 do Estado do Acre, a decisão do Supremo já deveria ter esses efeitos amplos, já deveria ter efeitos erga homens. O papel do Senado seria o de publicizar a decisão que já seria ampla e irrestrita do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é que essa tese não vingou, pelo menos essa tese não encontrou guarida no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero deixar bem claro é que o precedente da reclamação 4.335, ele foi importante porque nele discutiu-se todos esses aspectos de abstrativização, de mutação do artigo 52, inciso 10 e de teoria da transcendência dos motivos determinantes. Vamos à nossa primeira indagação por parte dos nossos telespectadores. O STF tem admitido a tese da transcendência dos motivos determinantes? Muito obrigado, Matheus Monteiro, pela sua colaboração. Como sempre, eu faço votos de que você tem um futuro brilhante no estudo do direito. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. O STF admite ou não a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Responda objetivamente. Não. Até tentaram. Até existem precedentes mais antigos, de cerca de mais de 10 anos atrás, em que tentaram levar isso para frente. Mas a verdade é que essa teoria não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Perceba, a decisão tem um relatório, uma fundamentação e uma parte dispositiva. O acórdão, ele tem um relatório, uma fundamentação e uma parte dispositiva. O que faz coisa julgada, o que vincula, o que tem efeito serga hominis, enfim, a decisão propriamente dita é a terceira parte, é a parte dispositiva. Os motivos determinantes da decisão não vinculam. Por força da teoria da transcendência dos motivos determinantes, até mesmo as razões de decidir, a rácio decidende, os motivos que dão sustentáculo à decisão, eles fariam coisa julgada e operariam efeitos vinculantes. Mas essa tese não foi acolhida, tá bom? Pois bem, é chegada a hora da gente examinar a chamada cláusula de reserva de plenário. Você que está em casa, você pode abrir a sua Constituição e conjugar a leitura do artigo 93, inciso 11, com o artigo 97. Você pode conjugar esses dois dispositivos. Basicamente, o que se diz na Constituição é, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, os tribunais deverão fazê-lo pela maioria absoluta do seu órgão especial ou do seu tribunal pleno. Basicamente é isso que se diz no artigo 97. Repito, tribunal, eu não disse juiz, tribunal que queira declarar a inconstitucionalidade de uma norma, não é a constitucionalidade. Ele deverá, para fazê-lo, atender uma solenidade constitucional, a uma formalidade. Que formalidade é essa? Somente poderá fazê-lo pelo seu órgão pleno, ou seja, todo mundo. Quando eu digo pleno, eu estou querendo dizer full bank, toda a corte. Por exemplo, o STF, ele tem 11 ministros. O TST, ele tem 27. O TSE, ele tem 7. O STJ, 33 no mínimo. E por aí vai. Quando eu falo pleno, eu estou querendo dizer todo mundo. Todo mundo. E quando eu digo órgão especial, eu estou dizendo que nos tribunais com mais de 25 julgadores, é possível você fazer uma miniatura do pleno, um órgão especial que recebe por delegação atribuições jurisdicionais e administrativas. Sempre que o tribunal tem mais de 25 membros, mais de 25 desembargadores, mais de 25 ministros, é possível você fazer um órgão especial. O que a Constituição está afirmando é, se você quer declarar a inconstitucionalidade, somente dois órgãos, em princípio, têm legitimidade para isso. O pleno ou o órgão especial. Na prática, o que a Constituição está asseverando é, turma, câmara ou sessão não podem pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei. O que a Constituição está afirmando é, órgãos colegiados não têm autoridade constitucional para afastar a incidência de uma lei. Isso tem que ser feito pelo pleno ou pelo órgão especial. E por que que assim não é? Por que que se exige essa solenidade? Por que que o constituinte exige um consenso maior para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo? A resposta é muito simples. Porque milita em favor de praticamente todas as leis uma presunção iuristantum, ou seja, relativa de constitucionalidade. Milita em favor das leis e dos atos normativos uma presunção de constitucionalidade. Eu não vou dizer todas, porque hoje a doutrina a jurisprudência já trabalha com aquela lei in your face, né? Aquela reação legislativa. Uma hipótese que a gente vai conversar ao longo do nosso curso. É uma hipótese excepcional em que a lei já nasce presumivelmente inconstitucional. Mas deixando de lado essa hipótese por hora, a cláusula de reserva de plenário, também chamada de full bank, é uma solenidade exigida porque presume-se a constitucionalidade das leis em geral. Para você afastar o que se presume, você tem que ter um consenso maior. Essa foi a lógica, esse foi o espírito da Constituição ao exigir que somente o pleno ou órgão especial possam pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei. Pois bem, a primeira coisa que você deve anotar no seu caderno são as exceções. São as hipóteses em que a regra não vai incidir. Hipóteses em que o tribunal estará dispensado de observar essa solenidade da cláusula de reserva de plenário. Mas antes eu quero que você entenda esse mecanismo. Como é que ele funciona na prática? Como é que funciona esse procedimento previsto na Constituição? Temos que falar um pouco do Código de Processo Civil de 2015. Aliás, o nosso curso se propõe a investigar o controle de constitucionalidade pós-CPC de 2015. O Código de Processo Civil de 2015, ele não deu um tratamento muito diferente do Código Busaide, do Código anterior. O que é que ele preceitua? O órgão colegiado, por exemplo, uma turma, uma câmara, uma sessão, ele vai apreciar essa arguição de inconstitucionalidade. Então, a parte argui a inconstitucionalidade. Primeiro, ouvem-se as partes, autor e réu, segundo diz o CPC. Depois, o Ministério Público vai exarar um parecer. E por quê? Porque o Ministério Público, ele é curador da ordem jurídica. Então, ele zela e ele vela pela rigidez da ordem constitucional. O promotor, o procurador de justiça que atua perante o tribunal, ou o procurador regional da República que atua perante o tribunal, e assim por diante, ele deve exarar o que lhe parece. Ele deve exarar um parecer. Depois que isso é feito, a turma, câmara ou sessão, o órgão fracionário, ele vai analisar essa arguição. Ele vai fazer um juízo de deliberação. Se ele perceber que aquilo tem fundamento, o processo para, a questão constitucional é transferida para o pleno ou para o órgão especial. O pleno ou órgão especial aprecia a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade e depois a questão principal é julgada pela turma, pela câmara ou pela sessão. Então, mais uma vez, há uma cisão. Você vai cortar no meio, você vai fatiar o processo. A questão constitucional, que é a prejudicial de mérito, ela é levada para o pleno ou para o órgão especial. Depois que eles enfrentam esse antecedente lógico, a questão principal é julgada pelo órgão colegiado. Exemplificando, se, por exemplo, eu quero o dinheiro de volta à repetição do indébito de um tributo que eu paguei indevidamente, porque a lei que instituiu esse tributo é inconstitucional, exemplo que nós trabalhamos na aula 2 do nosso programa Saber Direito, quem vai apreciar a inconstitucionalidade? O pleno ou o órgão especial? Quem vai apreciar o pedido de restituição do indébito, de repetição do indébito? O órgão colegiado. Opera-se o que a doutrina chama de cisão funcional. São competências funcionais, cada qual exerce uma função. O pleno ou órgão especial decide sobre a constitucionalidade e somente sobre ela. E o órgão colegiado decide sobre o que verdadeiramente se discute no processo. Pois bem, pois bem, se eu estou te falando que essa competência é funcional, parece muito claro que o desrespeito a uma competência funcional resvala, ele acarreta, rende ensejo a uma nulidade absoluta. Essa foi a pergunta feita pelo SESP numa prova de segunda fase para defensor público, no ano de 2013. Qual é a consequência da inobservância da reserva de plenário? Resposta, nulidade absoluta. E o que é que se quer dizer com nulidade absoluta? Na prática, o que se está a afirmar é, anote, cabe interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, repare bem, se o tribunal infringe a regra da reserva de plenário, cabe o aviamento de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Esta é a consequência. Na mesma prova, o SESP indagou qual é a natureza jurídica dessa competência. Resposta, competência funcional. Funcional, portanto, absoluta. Funcional porque há uma divisão de funções. E é bom que você anote que essa divisão, ela é horizontal, ao contrário da argüição de descumprimento de preceito fundamental incidental, em que se tem uma divisão vertical funcional. Tá bom? Então, a cisão funcional na reserva de plenário, ela é horizontal, porque dentro do mesmo tribunal, você cinde para que pleno órgão especial desempenhe uma função e órgão colegiado desempenhe outra função. Bom, é importante que os senhores e as senhoras saibam que não cabe recurso, anote isso, segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso da decisão que aprecia a inconstitucionalidade. Então, repare, eu quero o dinheiro de volta porque eu sou um contribuinte insatisfeito. Eu peço o dinheiro de volta. Mas antes da turma, câmara ou sessão julgar se eu tenho direito a esse dinheiro de volta, primeiro ela vai submeter a argüição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial. O plenário e o órgão especial vão decidir, desta decisão não cabe recurso. Mais uma vez, não cabe recurso da decisão do pleno ou do órgão especial que aprecia a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. O recurso pode ser interposto da decisão do colegiado, que aprecia a questão principal. Bom, você já sabe a natureza jurídica, você já sabe a consequência, nós já examinamos o aspecto da recorribilidade. A gente está fazendo estudo analítico da reserva de plenário. Agora sim, anote no seu caderno, quando não se aplica a reserva de plenário. Bom, evidentemente que juízes não precisam observar a reserva de plenário, porque essa regra é destinada a tribunais. Então, um juiz pode afastar uma lei por reputá-la inconstitucional, mas uma turma de desembargadores não pode. Nem câmara, nem sessão. Um segundo aspecto é que essa solenidade só se impõe para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Então, anote que em razão disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se exige a reserva de plenário na interpretação conforme a Constituição, porque nela veicula-se um juízo afirmativo de constitucionalidade. Diante de normas polissêmicas ou plurissignificativas, diante de normas com várias interpretações, é possível eleger aquela, segundo Kelsen estaria dentro da moldura da norma, aquela que é consentânea com a Constituição Federal. Essa técnica é chamada de interpretação conforme. Você afirma qual é a via interpretativa, qual é a via hermenêutica harmônica com a Constituição. Portanto, você não está declarando propriamente a inconstitucionalidade. Na técnica decisória da interpretação conforme, o que se está dizendo é qual das vias hermenêuticas é harmônica. Portanto, você está afirmando a constitucionalidade de uma via interpretativa. Anote, portanto, que, segundo o STF, não se exige reserva de plenário na interpretação conforme. Anote também que, segundo o STF, não se exige a reserva de plenário em se tratando de turmas recursais dos juizados especiais. Ora, a turma recursal, ela não tem natureza jurídica de tribunal. E se não é tribunal, não precisa observar a solenidade da reserva de plenário. Anote ainda no seu caderno que, segundo o Supremo Tribunal Federal, decisões mais recentes, possui repercussão geral, possui repercussão geral, a discussão de saber se, em recepção ou não recepção, deve ser observada a reserva de plenário. Essa matéria se reveste em repercussão geral. Ainda não foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Você vai ter que acompanhar a jurisprudência do STF nesse particular. Por hora, o STF não tem um posicionamento definitivo se a reserva de plenário deve ou não ser observada em se tratando de juízos acerca da recepção ou não de leis anteriores a 5 de outubro de 1988. Anote no seu caderno, e essa é do ano de 2016, se a minha memória não me trai, que a reserva de plenário não precisa ser observada quando o tribunal pretende declarar a inconstitucionalidade de um decreto legislativo de efeitos concretos, cujos efeitos já se exauriram. Foi outro precedente da jurisprudência do STF que também afastou a solenidade da reserva de plenário. E, por fim, a gente vai ver que também não se exige a reserva de plenário por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vamos à pergunta do nosso telespectador. Qual o tratamento dado pelo novo Código de Processo Civil à reserva de plenário? Muito obrigado pela sua colaboração, Marcela Priscila. Moraes, muito obrigado. Também faço votos de que tenha um futuro promissor no estudo das ciências jurídicas. Qual é o tratamento, então, dado pelo Código de Processo Civil de 2015? Um tratamento muito semelhante ao Código Buzayde, tá certo? O tratamento no sentido de que as partes devem se manifestar sobre a reserva de plenário, o MP deve emitir o que lhe parece e, finalmente, o pleno ou órgão especial devem se manifestar sobre ela e não a turma, câmara ou sessão. Nesse ponto, o Código de 2015, ele aponta duas situações em que não vai ser necessária essa reserva de plenário porque o próprio Tribunal Pleno ou órgão especial já apreciou a matéria ou porque o STF já apreciou a matéria. São mais duas situações em que ela não vai precisar ser observada. E, nesse ponto, Marcela, ele repete o que o Código anterior fez. Entenda comigo, se você que está em casa é consultado por mim sobre um poema, eu te mostro um poema e pergunto qual é a tua opinião sobre esse poema. Você gostou? Ele é bonito? Ele é agradável? Esteticamente te agrada? Qual é a tua opinião sobre essa música específica? Faz sentido amanhã, depois de amanhã e depois de depois de amanhã eu te perguntar de novo sobre o mesmo poema e sobre a mesma música, se você é a mesma pessoa? Ah, Samuel, mas as minhas opiniões podem mudar, de fato. Mas o que se espera dos tribunais superiores é uma função nomofilássica. O que se espera dos tribunais superiores é coerência, integridade e segurança jurídica. Você pode até se considerar uma metamorfose desambulante. Mas quando você vira desembargador e ministro, é bom você ter opiniões relativamente estáveis a respeito do mundo ao seu redor. Porque disso depende a segurança jurídica do nosso país. Portanto, o Código de Processo Civil de 2015, ele disse que não vai ser necessário toda essa solenidade para perguntar a opinião do Pleno e do órgão especial se eles já se manifestaram. Repare, a lei é a mesma, os embargadores são os mesmos. Por que que dez vezes diferentes, eu vou perguntar se a mesma lei fere a mesma Constituição? Se eles já analisaram isso antes. Perceba que quando na reserva de plenário você cinde a controvérsia para que a questão constitucional seja aquilatada pelo Pleno ou pelo órgão especial, esta análise é feita em abstrato. Ela não é feita em concreto. Então, os ministros ou desembargadores, eles averiguam, não é averiguam, averiguam a compatibilidade da lei com a Constituição de maneira abstrata. E se chegarem à conclusão de que é constitucional ou inconstitucional, a partir de então, segundo o Código de 2015, as turmas, câmaras e sessões poderão dispensar essa solenidade e decidir elas mesmas conforme o Pleno ou órgão especial. Então, você deve anotar no seu caderno o seguinte, que se proferida a decisão pelo Pleno ou pelo órgão especial ou pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais necessário seguir esse procedimento espinhoso da reserva de plenário. Isso é o que diz o Código de 2015, que foi o que a nossa telespectadora perguntou. O Código Antigo já dizia isso e o Supremo já considerava que essas exceções do Código eram constitucionais, tá bom? E faz todo sentido por questões de economia processual, de racionalidade dos serviços e porque as turmas, câmaras e sessões estarão observando o precedente do seu Pleno ou do seu órgão especial ou do STF. Finalmente, é bom você anotar no seu caderno que o Supremo Tribunal Federal tem entendido ainda mais, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que quando o Pleno, o órgão especial do Tribunal ou o Supremo decidirem acerca da constitucionalidade da norma, o ministro monocraticamente ou desembargador monocraticamente já pode decidir a respeito disso. Então perceba, o que o Código de 2015 diz é que se pleno, órgão especial ou Supremo decidirem, órgãos colegiados vão poder decidir sem precisar fazer a reserva de plenário. Mas o que o Supremo diz é ainda mais, nem precisa ser órgão colegiado, basta um julgador, o relator. Você entendeu? Eu me fiz compreender? O que eu estou dizendo para você que está em casa é, um único julgador, o ministro relator, o desembargador relator, ele pode decidir que uma norma é inconstitucional se já houver decisão anterior do Supremo, do Pleno do seu Tribunal ou do órgão especial do seu Tribunal. Essa é a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, com isso, me parece que nós enfrentamos a contento o tema da reserva de plenário e penso eu que duas últimas indagações podem coroar e encerrar esse assunto para que o seu caderno fique completo. A primeira delas é, a reserva de plenário é aplicada no controle difuso e no controle concentrado? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta é, o STF tem que seguir a reserva de plenário? Enfrento, enfrento as questões. Resposta à primeira pergunta, sim, anote. A reserva de plenário deve ser observada tanto no controle difuso quanto no controle concentrado. A propósito, no controle concentrado, a lei 9868-99 é expressa ao exigir a maioria absoluta dos ministros, seis, portanto, dos onze, por ocasião das decisões definitivas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Então, perceba, se exige a maioria absoluta, está exigindo uma reserva de plenário, né? Porque é isso que diz o artigo 97, a maioria absoluta do pleno. Mas e no controle difuso? O Supremo tem que observar a reserva de plenário? Tem também. Pode anotar, sim. Tem também. Só que tem um detalhe. Há um precedente, um precedente, que exime, que isenta, que desonera o Supremo Tribunal Federal de observar a solenidade da reserva de plenário quando se tratar do julgamento de recursos extraordinários. Eu já fiz alusão a esse precedente, tá bom? Portanto, desses três assuntos, portanto, quando se tratar de julgamento de recurso extraordinário, segundo jurisprudência do próprio STF, ele se desobriga, respondendo mais uma vez as duas perguntas. Sim, o Supremo tem que seguir a reserva de plenário, mas há um precedente que o desobriga em recursos extraordinários. Sim, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado, a reserva de plenário se exige. Penso eu que nós encerramos a contento o tema do controle difuso de constitucionalidade. Mas antes de me despedir dele, eu tenho uma pergunta para te fazer. E essa pergunta costuma ser desagradável aos marinheiros de primeira viagem, costuma pegar muita gente desprevenida, costuma gerar muito dissabor. A pergunta que se nos afigura é, o controle difuso de constitucionalidade, ele é compatível com a interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? Em outras palavras, é possível, em controle difuso, declarar inconstitucionalidade de lei de maneira parcial sem redução de texto? O que é isso? E qual é a diferença disso para a interpretação conforme? Rapidamente, para a gente encerrar o controle difuso. normas polissêmicas ou plurissignificativas, elas têm várias vias interpretativas. Se o Supremo Tribunal Federal consegue salvar o texto, se o Supremo Tribunal Federal não pretende declarar a inconstitucionalidade propriamente dita dessa lei para invalidá-la, para extirpá-la, para expungi-la do ordenamento jurídico, ele pode simplesmente apontar uma via interpretativa harmônica com a Constituição. A isso dá-se o nome de interpretação conforme. É um juízo que veicula uma afirmação de constitucionalidade. Situação diferente é a da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Nela, em vez de afirmar uma via interpretativa harmônica com a Constituição, o que se faz é o contrário. Você exclui vias interpretativas em rota de colisão com a Constituição. Então, enquanto na interpretação conforme eu digo, é assim que se interpreta de maneira harmônica, na declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, eu digo as vias interpretativas que entram em rota de colisão com a Constituição. Ou seja, eu digo, não é assim. Claro, eu não aponto como deve ser, eu só digo como não deve ser. Portanto, não são coisas idênticas. É bom você anotar que o Supremo Tribunal Federal, num passado não tão remoto, já chegou a considerá-las como se fossem idênticas. Mas não são. A diferença foi a que eu expliquei. E agora eu preciso responder. No controle difuso, é possível a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? Resposta. O Supremo não a tem admitido no controle difuso. O controle difuso, ele tem sido compatível com a interpretação conforme. E aí qualquer juiz, qualquer tribunal do país pode fazer interpretação conforme que, a propósito, é um postulado, é um princípio de interpretação constitucional. Só abrindo um parênteses, eu não estou falando de postulado na acepção de Humberto Ávila. Eu estou falando de postulado na acepção do eminente ministro Celso de Mello. Para quem postulados e princípios são a mesma coisa. Portanto, a interpretação conforme é um princípio constitucional. De modo que qualquer juiz o tribunal pode se valer da interpretação conforme, inclusive no controle difuso. Situação diferente, situação diferente é a da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Essa só pode ser como técnica decisória aplicada no controle concentrado. Pois bem, com isso, com isso, nós inauguramos o estudo do controle concentrado de constitucionalidade. A expressão controle concentrado, ela já diz muita coisa. Por que controle concentrado? Porque concentra-se no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais de justiça. Por isso que se fala em controle concentrado. Controle difuso é aquele que está espalhado, que está difundido, franqueado a todos os órgãos judicantes, desde que competentes para tal. Controle concentrado é aquele que concentra-se no STF ou no Tribunal de Justiça. É bom você anotar que somente três ações permitem o exercício do controle concentrado. No Brasil, só existe controle concentrado de constitucionalidade em ADIM, ADC e ADPF. Agora, quando eu falo ADIN, eu estou falando da ADIN genérica. Tem gente que chama de ADI, né? Que é a nomenclatura mais atual. Eu já sou um pouco vetusto, já sou um pouco antigo. ADIN genérica, ADIN por omissão e ADIN interventivo. As três são instrumentos do controle concentrado. ADIN genérica, ADIN por omissão e ADIN interventivo. Além dela, ADC e ADPF. Somente essas cinco. Se não forem nenhuma dessas cinco ações, não estamos diante de controle concentrado. Somente essas cinco ações permitem o exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Pois bem, qual é a origem histórica do controle concentrado de constitucionalidade? O controle concentrado, ele não tem uma matriz estadunidense. Ele tem uma matriz austríaca. E no Brasil, ele foi adotado a partir da Constituição de 1934, com a ADIN interventiva. Só que esse controle concentrado era um controle concentrado concreto. Uma exceção, portanto, ao nosso sistema binário de direito constitucional, que trabalha basicamente com um controle concentrado abstrato ou com um controle difuso concreto. O controle concentrado concreto era uma espécie de ornitorrinco. Ele estava no meio com a ADIN interventiva. Partia de um caso concreto, mas era concentrado. A verdade é que, embora ele tenha surgido na carta de 1934, a ação direta de inconstitucionalidade, propriamente dita, só veio a surgir na carta de 1946, mas já na década de 60, por meio de uma emenda à Constituição de 46. E antes do advento da carta de 67. Tá bom? Então, já perguntaram numa prova de procurador federal, elaborada pelo CESP, se no Brasil havia tradição em termos de controle concentrado de constitucionalidade. Olha, não, não há tradição. É algo bem mais recente, se nós compararmos com o controle difuso. Esse sim, tradicional por excelência. controle concentrado. Pois bem, é bom você anotar os sinônimos de controle concentrado. O controle concentrado no Brasil também é chamado de controle abstrato. Também é chamado de controle principaliter, em latim. Se você está anotando no computador, você coloca em itálico. Se não quiser colocar em itálico, você tira o itálico e coloca aspas. Mas uma das duas opções você tem que usar. Principaliter, na prova, em vez de deitar a caligrafia, você puxa aspas. Também é chamado de controle por via de ação. Via de ação. Ou até abstrato. Abstrato, já falei. Tá? Concentrado, principaliter, via de ação. Por que é que se fala em controle por via de ação? Porque ele é manejado na ADIM, por omissão, na ADIM interventiva, na ADIM, na ADC e na DPF. Por isso que é por via de ação. No difuso fala-se por via de exceção. Essa terminologia não é muito correta. Já expliquei porquê nas nossas primeiras aulas. Mas a verdade é que esses são sinônimos. O eminente ministro Moreira Alves, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, civilista, romanista, jurista, por que não, ele dizia que o controle concentrado, ele instaura um processo objetivo em que não há partes, não há contraditório, não há ampla defesa, não há caso concreto, não há litígio. Por isso que numa prova dissertativa, nem convém você dizer que o AGU é citado para exercer o contraditório nas ações diretas de inconstitucionalidade. Por que não há contraditório? Cuidado com o que você escreve em prova, tá bom? Esse tipo de controle, evidentemente, ele se dá por provocação, ao contrário do controle difuso que pode ser realizado ex-ofício. Por que é que ele é chamado de principaliter? Principaliter porque o pedido de inconstitucionalidade é apreciado no dispositivo do decisório. Eu falei que no controle difuso a inconstitucionalidade alojava-se na causa de pedir e era enfrentada na fundamentação da decisão. Aqui não, aqui é de maneira principal. No controle concentrado, o que se quer é a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade? Ou sanar a controvérsia na DPF. Mas perceba, o tema da constitucionalidade aqui está no pedido. Pedido. E ele é enfrentado no cérebro da decisão, na parte dispositiva, de maneira principal e não de maneira incidental. Essa é a grande diferença. E me parece que, feitas essas considerações, a gente já pode abordar a primeira ação do controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, ela visa a declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Em primeiro lugar, o parâmetro, ou seja, a norma de referência, o parâmetro, ele não pode ser uma norma revogada ou de eficácia exaurida. Por quê? Porque se essa norma já está revogada ou já teve sua eficácia exaurida, como algumas do ADCT, não há mais ofensa ou risco de ofensa à Constituição. Perceba que em um processo objetivo, em um ADI, como prefira, como lhe aprovê, a intenção não é satisfazer um direito subjetivo. A intenção é a veladura do ordenamento jurídico. Aqui o que se quer não é ajudar José. Aqui o que se quer é a rigidez do ordenamento jurídico. Então, se você no controle concentrado tem um parâmetro, tem uma norma da Constituição que já foi revogada por uma emenda ou cuja eficácia já se exauriu, a lei pode ferir essa norma. No controle concentrado você não vai poder atacar essa lei, mesmo que ela fira. Então você vai anotar que o parâmetro tem que ser uma norma formalmente constitucional de eficácia não exaurida e que não tenha sido revogada. Uma norma, portanto, que esteja em vigor. Mas e quanto ao objeto da ação direta de inconstitucionalidade? A ação direta de inconstitucionalidade, ela ataca, objeto ao que se ataca. Se você não está seguro com esses conceitos, volte para o nosso primeiro bloco, para a nossa primeira aula, onde eu explico esses conceitos. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade é o que se ataca. ele é lei ou ato normativo, estadual ou federal. Lei ou ato normativo, estadual ou federal. A jurisprudência do Supremo sofreu uma alteração recente. A jurisprudência do Supremo hoje admite que qualquer lei, anote isso, qualquer lei possa ser atacada em ação direta de inconstitucionalidade. Isso vale, inclusive, para as leis de efeitos concretos. O que é uma lei de efeito concreto? Coloque uma coisa na sua cabeça. Lei, em sentido formal, é aquela que advém do poder legislativo. Lei, em sentido material, é aquela que pode até não vir do poder legislativo, mas tem matéria de lei. É genérica, é abstrata, tem aptidão para inovar o mundo jurídico, para criar obrigações, modificar ou extingui-las. Determinadas leis, apesar de virem do poder legislativo, na essência, elas não são leis, elas são atos administrativos. Porque elas são de efeitos concretos, não são gerais e abstratas. Existem leis que até vêm do Congresso Nacional, da Assembleia ou da Câmara. Mas o conteúdo delas, na prática, é de um ato administrativo. Ela nem precisa de ato administrativo para ser posta em prática. Por isso que ela é chamada de lei de efeito concreto. Por exemplo, leis que desapropriam bens, leis que realizam zoneamentos urbanos, leis, por exemplo, no plano municipal na minha comarca, o Código de Posturas do município, que exige que o comerciante tenha um recuo da calçada mínimo. Olha a concretude dessa lei. Na prática, essa lei não tem aquela densidade normativa típica de lei. Em um passado não tão remoto, o Supremo não aceitava a ação direta de inconstitucionalidade em relação à lei de efeito concreto. Anote no seu caderno. Hoje, o Supremo Tribunal Federal admite que qualquer lei de efeito concreto ou não, qualquer lei pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. É muito importante você anotar essa informação. Você só vai aquilatar a densidade normativa em se tratando de atos normativos, não em se tratando de lei. Mas não é só. Para além disso, você deve anotar que exige-se do objeto uma contemporaneidade com o parâmetro. Uma linguagem mais fácil para você que está em casa. O objeto, ele deve ser posterior a 5 de outubro de 1988. Ou seja, o objeto, ele deve ser contemporâneo à Constituição. Ele deve ser posterior à Constituição. Se ele for anterior à ação direta de inconstitucionalidade, não se preste a esse papel. João Gabriel, vamos então a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. O STF deve observar a reserva de plenário? João Gabriel, obrigado pela sua participação, João. Também faço votos de que tem uma carreira promissora no estudo do direito. Eu falo isso sem demagogia, com toda sinceridade. João, como a gente viu no início desse bloco, o STF tem sim que observar a reserva de plenário. Só vamos lembrar que há um precedente da ministra Helen Grace que exime o STF de observá-la quando se tratar dos recursos extraordinários. Ok? Pois bem, dando continuidade ao estudo da ação direta de inconstitucionalidade, é chegado o momento de a gente examinar os proponentes, ou procedimento, pelo menos em uma visão panorâmica. Pelo menos em uma visão panorâmica. O que foi que nós vimos? Nós vimos o parâmetro e nós vimos o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Mas como é que funciona o procedimento dessa ação? Em primeiro lugar, haverá o sorteio de um ministro relator. A ação vai ser proposta. A ação vai ser proposta. Você pode colocar no seu caderno assim. Ponto 1, propositura. Ponto 2, juízo de admissibilidade feita por um ministro relator. Esse é o ponto 2 da ação direta de inconstitucionalidade. Aleatoriamente, ela vai ser sorteada e vai cair no gabinete de um dos 11 ministros. Pois bem. Ponto 3 no seu caderno. Informações são prestadas pelo órgão de onde emanou a norma. Então, por exemplo, se se trata de uma lei estadual, a Assembleia pode prestar informações. Ela pode, inclusive, anexar os anais legislativos, do processo legislativo, os debates, enfim. Esse é o ponto 3. Ponto 4, citação do AGU para defender o texto impugnado. para defender o texto impugnado. Ponto 5, parecer do Procurador-Geral da República. Ele vai manifestar o que lhe parece. E ponto 6, o julgamento. Esses seis pontos te dão uma visão panorâmica, uma visão panorâmica, uma visão horizontal, holística do procedimento na ação direta de inconstitucionalidade, conforme estatue a lei 9.868, de 1999. Se a gente descer nesse GPS, eu queria fazer uma observação na parte que o AGU tem que defender o texto impugnado. O advogado-geral da União é realmente obrigado a defender o texto impugnado? Bom, em princípio, sim. Não por razões de contraditório, como eu tive a oportunidade de dizer, mas por razões dialéticas. Há uma dialeticidade. Ele vai mostrar pontos de vista. Veja, o proponente da ação vai dizer que a ação é inconstitucional. Vem o AGU e diz que não, que ela é constitucional. O Supremo equilibra-se entre esses argumentos e se posiciona. Mas que fique bem claro que há duas exceções na jurisprudência do STF no que diz respeito ao dever constitucional do AGU de defender o texto impugnado. A primeira exceção que deve constar do seu caderno é o advogado-geral da União não está obrigado a defender o texto impugnado quando já houver decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal no sentido de que aquela norma é inconstitucional. Por exemplo, no controle de fuso. Claro que isso está cada vez mais difícil de acontecer, porque hoje os precedentes têm uma força muito maior. Mas a verdade é que ainda pode acontecer em tese. segunda exceção quando a norma colidir com os interesses da União porque afinal ele é advogado-geral da União. Não se pode desvirtuar a essência do que ele é ou pelo menos de onde ele está. Ele não é advogado-geral da União. Ele está advogado-geral da União. Quando ele for embora o cargo fica. Então, na condição de AGU seria um paradoxo você obrigá-lo a defender uma norma que colide com os interesses do ente federativo aqui há uma cacofonia do ente federativo da União. Da União. Se colide com os interesses da União como AGU ele não tem essa obrigação. Então, essas são as duas exceções que se encontram na jurisprudência do STF. Afora essas duas hipóteses não há que se falar em eximir-se desse dever. Ele tem o dever de defender o texto impugnado. Pois bem, situação diferente é a do Procurador-Geral da República. Esse externo é o que lhe parece. Até porque como Procurador-Geral da República é membro do Ministério Público. E o Ministério Público, qualquer membro do Ministério Público brasileiro desfruta de independência funcional. O membro do Ministério Público só deve satisfação à sua ciência e à sua consciência. De modo que o Procurador-Geral da República não tem que externar a posição pré-estabelecida. Ele vai dizer o que lhe parece. É interessante que, ainda que o Procurador-Geral da República seja o proponente da ação direta de inconstitucionalidade, ele pode exarar um parecer contrário à ação que ele mesmo propôs. não há nenhuma contradição ou paradoxo nisso. Nem invente de pensar em nemo potesse venire contra factum proprium, aquela expressão que veda o comportamento contraditório. Aqui não se aplica a teoria dos atos próprios, lá do direito civil. E por que que ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade e depois se posicionar contra? Porque ele pode se convencer dos argumentos trazidos pelo AGU. Com isso, meus queridos e minhas queridas, a gente deu um bom impulso no tema Controle Concentrado, tema que vai ser abordado na nossa próxima aula. É um prazer estar com vocês. Eu os aguardo na nossa aula de número 4. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br A tradição eu encontro em smoke. Eu envolvi